O Brasil é o segundo maior produtor de resina vegetal, uma matéria-prima fundamental para o setor farmacêutico, químico e industrial. Das 200 mil toneladas de resina e derivados produzidos pelo Brasil, 60% do volume é destinado à exportação. E deste percentual, quase 40% é escoado pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá, que é administrado pela TCP no Paraná. O terminal é líder na movimentação do produto em todo o país. E este é o assunto agora da nossa entrevista no Agrotarde. Quem conversa com a gente por Skype é o gerente comercial da TGP, o Giovanni Souza. Olá, Giovanni. Seja muito bem-vindo ao Agromais. Obrigado pela entrevista, viu? Olá, Zé Marcelo e Amanda. Muito obrigado também pela oportunidade aqui, pelo tempo. Agradeço a disponibilidade de vocês e vamos conversar um pouco sobre esse mercado. Isso aí, Giovanni. Bem-vindo, boa tarde. Conta para a gente, como é que acontece essa movimentação da resina vegetal aí no Terminal de Paranaguá? Legal. Acho que primeiro é importante ressaltar sobre a TCP como um todo. Então, a gente já vem se colocando no mercado como um terminal, um polo de exportação do agronegócio, das commodities. Isso é já muito pela nossa localização, pelo core business mesmo da região. Então, quando a gente fala um pouco desse mercado em específico, é lógico que a gente vem falando aí do crescimento do agronegócio na TCP e entrando mais a fundo aí no mercado de resinas, né? O Brasil, colocando de uma maneira overview aqui global, a gente tem um local muito propício, né? Toda a parte de plantação de pinos e etc. Então, a gente vem desde o segmento de papel e celulose, o segmento da exportação de madeira. E daí a gente entrando nesse mercado que a gente até pode, vamos dizer assim, né? Tratar como recente, né? Começando nos anos 70, como que é a exportação até mesmo das resinas, né? Então, hoje a gente vem num cenário de crescimento, né? Nos últimos anos, um crescimento extremamente bom, né? Da commodities como um todo, mas falando até mesmo desse mercado superior a dois dígitos e com uma projeção muito boa. Acho que o principal cenário, pessoal, todo mundo se pergunta assim, né? Como que foi o ano passado, por toda a situação, mas é um mercado que realmente ele superou, né? O que a gente vem passando, né? Que vem e continua com uma crescente, continua com uma demanda alta. É um mercado que abrange, né? A nível mundial, todos os mercados, quando a gente diz mercados, né? Todas as rotas, todos os destinos desde Ásia, Europa. Então, é um cenário muito positivo que a gente teve não somente em 2020, mas também em 2021. Eu acho que um dos principais pontos aqui, então, a gente tem essa localização. Como a TCP, a gente quer prover para os exportadores a melhor logística possível, de uma forma simples, de uma forma concentrada no nosso terminal. A gente, um exemplo nesses casos que a gente coloca. Então, não só a exportação daquele container que vai até a planta do cliente para ser estufado e exportado pela TCP, a gente também promove soluções logísticas com todo o time que TCP log, que a gente denomina, de um armazém dentro da TCP para receber essa carga, estufar essa carga e exportar de uma forma simples para o cliente. E, principalmente, naquele pilar, vamos dizer assim, segura, com custo acessível, com reduções de custo. Então, é muito nisso que a gente vem trabalhando ao longo dos anos e tentando prestar aos nossos clientes a melhor operação logística possível. Me conta uma coisa, Giovanni. Como é que é feita a extração dessa resina no Brasil e qual que é a participação do país no mercado internacional? Hoje, se você colocar em termos de participação, o mercado em primeiro lugar, vamos dizer assim, está a China. Então, a gente vem em segundo, em terceiro, juntamente com a Indonésia, nessa participação de extração e etc. Com dois produtos, vamos dizer assim, denominados tanto o breu quanto a terebitina. São produtos que têm uma gama industrial gigantesca. Então, vocês são produtos bases, tanto para a indústria química, indústria farmacêutica. Então, ele vai numa gama de abrangência desse produto que pode ser utilizado muito grande. Então, você pode usar desde solventes, tintas, você tem uma gama, desde até uma goma de mescal, tudo isso, ele vem desse item. Então, acho que é isso que a gente vem colocando aqui é que o Brasil, ano a ano, ele vem ganhando força nesse mercado de extração. A gente vem subindo nesse ranking, a gente vem, logicamente, nesses top 3. Então, a grande importância nisso, como TCP, é prestar aos nossos clientes que a solução logística ela seja 100% atendida e do nosso lado até que a gente consiga linkar esses clientes a todos os destinos que eles precisam, sabe? Esse é o principal objetivo nosso, de forma simples. Legal. E como é que ficou o escoamento aí de mercadorias, principalmente falando da resina vegetal, nesse momento aí de pandemia da Covid-19? Então, acho que até exatamente nesse cenário, 2020, a gente teve, vamos dizer assim, de uma maneira global, está colocando todos os produtos, um crescimento de mais de 10%. O que que, até é interessante isso, né? Como uma comodidade, ele está muito basado até na venda do dólar, até como você explicou no começo, Amanda, 60% ele é destinado à exportação e esse percentual, vamos dizer assim, desse mix, ele vem crescendo, né? Pela profitability, né? Por estar mais rentável, né? A gente usar o mercado externo, a gente tende a crescer mais de dois dígitos nesse ano. Em cenário de mercado, os clientes tinham demanda. No cenário da macro logística, assim, no ano 2020, esses clientes sofreram um pouco na questão de disponibilidade de containers, um pouco de bladesanes, que são navios que, vamos dizer assim, omitem o Brasil nessas rotas e isso acaba diminuindo a disponibilidade de navios para exportação. Esse foi um ponto que realmente eles sentiram um pouco, né? Então, você, desde essa parte, disponibilidade de containers também, eles sentiram um pouco, mas não linkado à demanda do mercado, sabe? A demanda do mercado, eles tinham demanda, o preço está atrativo aos exportadores, esse mix vem aumentando para o ano agora de 2021. Então, a gente já tem uma normalização, uma redução dessas omissões de navios na nossa costa. Essa é a tendência, né? Ter uma disponibilidade melhor, um giro melhor. E, consequentemente, com o dólar nesse patamar, ele vem a... os clientes tenderem a continuar essa exportação no nível alto e a gente continuar, que nem a gente comentou aqui, crescendo, né? Acima dos dois dígitos aí para o ano. Muito bem, Giovanni Souza, gerente comercial da TCP. A gente quer agradecer muito pela entrevista, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, agradeço ao programa pela disponibilidade. Um reforço aqui, né? E agradeço também a todos os nossos clientes nesse segmento. Acredito que isso é muito importante. Essa parceria, ela é feita em conjunto, então, uma atenção especial a isso, um agradecimento especial a eles também. Contem conosco e agradeço de volta aí a abertura e disponibilidade para falar com vocês.